Música Continuamos aqui na escola Jussara Polidor, no bairro Guajuviras, ao lado do subprefeito, mais novo subprefeito aqui da região, o Denilson Santos, que é importante que ele pegar a palavra dele para o jornalismo da RCT, uma satisfação ter aqui na TV, subprefeito agora né? Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar acompanhando a 9ª Semana da Juventude, juntamente com o meu amigo Didier Cabeção, e é isso aí Tony, nós temos uma responsabilidade muito grande, assumi desde a segunda-feira passada, da semana passada na verdade, então a comunidade aqui da Guajuviras, instância da região Nordeste, podem contar comigo, a subprefeitura é na Alexandre de Gusmão, esquina com a Boqueirão, Então, podem entrar em contato ali, qualquer demanda que tiver, a gente vai procurar, eu sei que a dimensão territorial é grande, mas na medida do possível eu vou estar dando a atenção necessária para toda a comunidade E eu quero deixar o meu contato também, o da subprefeitura é 3465 4433, e o meu celular é 9230 8811, enfim, desejar a todos uma boa semana aí, comemorar a Semana da Juventude com essa galera toda que está aqui prestigiando, E dar os parabéns ao Didier Cabeção, que é um grande amigo meu, e está de parabéns, então eu quero deixar um grande abraço e sucesso para o Didier Cabeção, que é o secretário da Juventude, enfim, então mais uma vez, boa semana a todos e um abraço, felicidades!